Aqueles documentários que o Brasil Paralelo fez... Não vi, não vi. Não chegou a ver, né? Não vi. Tá ligado, né? Sei, sei, sei quem é. Sei quem é o pessoal. Então, eles fizeram os documentários deles e eles disseram que o que é de mais necessário no Brasil não é nenhum tipo de reforma pública, nem nada. O que realmente é necessário é fazer uma reforma na própria Constituição, que aí sim o Brasil pode ir pra frente. Você também concorda com isso? Eu discordo. Eu acho que tem muitas coisas que dá pra reformar com a Constituição atual. A maior parte dos problemas que a gente tem, por exemplo, problema tributário, problema ambiental, são coisas que dá pra gente mudar sem uma nova Constituição, sem uma constituinte. Mas isso seria suscetível a uma nova? Tu votaria, tipo, a favor de uma nova? Eu acho que hoje eu votaria contra fazer uma nova Constituição, porque sairia pior do que a atual, eu acho. Então, eu pessoalmente, claro, defendo uma Constituição muito mais parecida com a do Japão, com a dos Estados Unidos, com a do Chile. É um negócio de três páginas e acabou. É a definição dos limites do Estado e o resto é pra legislação infraconstitucional, que não tá na Constituição. No Brasil, até bizarro. Eu até tava conversando com o embaixador de Japão no Brasil sobre isso, sobre a Constituição outro dia, e ele tava falando da dificuldade que o primeiro-ministro que saiu agora, o Shinzo Abe, tava de que a Constituição japonesa é a Constituição imposta pelos Estados Unidos. Até hoje foi, o Japão perdeu a Segunda Guerra, os Estados Unidos falaram, ó, é o seguinte, sua Constituição é essa aqui, pronto, cala a boca. E aí, na Constituição japonesa, até hoje, o Japão é proibido de ter forças armadas, né? Tanto que as forças do Japão são chamadas de forças de autodefesa, né? Se vocês forem pesquisar, vocês não vão encontrar forças armadas japonesas, são as forças de autodefesa. Porque o Japão não pode mais, né? O Japão não tem um exército, no caso? Não, ele tem forças de autodefesa. Que seria a mesma coisa, né? Foi um jeito de eles burlar, né? Se tu olhar pra, pro exército de autodefesa, é como se fosse um exército... É isso, eles deram um jeitinho, mas o primeiro-ministro queria mudar a Constituição, né? Pra que eles pudessem ter. É uma mudança bem drástica, e aí eu até perguntei pra ele, mas quantas vezes a Constituição japonesa mudou, né? Da Segunda Guerra até hoje? Ele falou, nunca. Nunca mudaram a Constituição. Aqui, né, no Brasil, a gente já teve mais de 90 mudanças na Constituição. E até, eu falei pra ele, a gente, a nossa Constituição até prevê a existência de um colégio aqui, um colégio de ensino médio aqui, o Pedro II. Falou, mas que colégio é esse? Um colégio especial, não sei o quê, onde se formam os governantes do país? Não, não, é só um colégio mesmo, de ensino médio, que as pessoas comuns usam. Como assim? Não entendo. Tive que mudar de assunto, porque ele realmente não tava entendendo. Falei, é, a gente também não entende por que tá lá. Mas enfim, eu seria favorável a uma Constituição mais enxuta, mas eu acho que hoje, se a gente fosse fazer com o atual presidente, com o atual congresso, sairia pior. Esse é o ponto, né, com o atual presidente e o atual congresso, não seria bom mesmo. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu tenho realmente bastante curiosidade. Qual que é a tua influência dentro do governo real, assim? Qual que é, o que que tu pode fazer? Calma. Olhando tudo que tá errado, o que que tu consegue fazer de fato? É, como o teu cargo, né, no caso. Tá, como é o cargo, não dentro do governo. Cargo atual, isso. Tá, como é o cargo, cara, o que eu consigo fazer é, primeiro, votar, né, nas questões importantes aí pro país, então, reforma tributária, votar e participar do debate. A reforma previdenciária também, participei bastante ativamente pra virar voto de deputado, e tal, pra gente conseguir aprovar com a maior economia possível e tal. Propor os projetos, mas a aprovação é muito difícil quando você não tem apoio do governo, né, no Brasil tem muito poder concentrado no poder executivo, né, e por isso que a maior parte dos congressos, né, são completamente subservientes aí ao presidente da república, mas é difícil quantificar, assim, ah, eu tenho poder pra fazer X, porque por exemplo, no caso da prisão em segunda instância, teve um puta de um clamor popular, e aí uma agenda que eu tava defendendo lá com mais meia dúzia de gado pingado, de repente ganha força e é aprovado por unanimidade, porque saiu, saiu, saiu a decisão do Supremo e todo mundo fica puto, o Lula sai da cadeia, todo mundo fica puto, e aí apressionou o Congresso. Reforma previdenciária, mesma coisa, né, impopular, na maior parte da população era contra, mas aí teve uma vontade do governo, teve a articulação do presidente da Câmara também, e aí eu participando, enfim, o que eu, né, o meu mandato conseguiu fazer até agora, aprovar, pra vocês terem uma ideia, né, a média de aprovação de projeto de lei por um deputado é um projeto a cada cinco anos, então em regra você só aprova seu primeiro projeto a partir do segundo mandato. Eu aprovei dois projetos, um sobre pandemia, aliás os dois foram sobre pandemia, um pra prolongar receita de medicamento de uso contínuo, né, então quem tem diabetes, quem tem hipertensão, insônia, depressão, não precisar ter que pegar a fila do SUS só pra pegar uma receita nova e aí se arriscar contaminar com coronavírus, o cara pode usar a mesma receita até o final do ano, e outro pra aumentar a pena, dobrar, na verdade, a pena de prisão, de corrupção cometida em estado de calamidade. Então, um caso como esse, né, da pandemia, ou muitas vezes o governador decreta calamidade por chuva, ou decreta calamidade por rebelião em presídio, por qualquer razão, se tem um crime de corrupção, a pena máxima era 12, a gente passou pra 24 anos, ficou maior que de homicídio, né, que é de 6 a 20. E no orçamento desse ano, né, das eleições de 2020, o governo tinha mandado, o Bolsonaro tinha mandado o aumento do fundo eleitoral, né, em 2 bilhões, e eu consegui, junto com o relator do orçamento, aprovar a minha emenda que barrou esse aumento de 2 bilhões. Então, objetivamente, o que eu consegui fazer até agora foi isso, e eu tô trabalhando pra agora, nesse finalzinho de ano, ou no início do ano que vem, aprovar meu relatório de lei geral de licençamento ambiental, também, que é um negócio que é discutido há pelo menos 40 anos no Congresso, que eu acho que agora consegue avançar. Então, e vendo esse esquema que você falou, por exemplo, de precisar da opinião pública estar do seu lado, pra conseguir, às vezes, levar pra frente um projeto, tu acha que a política, ela vai mudar daqui pra frente, e ela vai se basear mais em quem consegue mobilizar o povo do que em quem consegue mobilizar os políticos lá dentro? Porque, por enquanto, tá tudo ainda, parece que tá tudo ainda armado lá, e o que eu sinto é o seguinte, tem que morrer muita gente que tá viva lá dentro pra desarmar o que tá armado lá dentro, é isso que eu quero dizer, entendeu? E quando passar um tempo, você acha que tem chance da galera da internet invadir lá e conseguir colocar o povo pra votar mesmo lá dentro? Eu acho que cada vez mais vai ter gente vindo da internet em 2022, eu já acho que vai ser uma eleição com muita gente vindo da internet, às vezes até youtuber e tal, entrando, disputando eleição e entrando no Congresso, o que tem o seu lado positivo, né, que você conhece mais o cara que é o seu representante, que ele tá mais suscetível à opinião pública e tal, mas tem um lado negativo também, que a política fica mais espetacular, assim, fica mais teatral, fica mais, é tipo, a mesma coisa você imaginar o Felipe Neto no Congresso, o Felipe Neto é um que eu tenho certeza que vai disputar a eleição, vai sair pro governo do Rio, de certeza absoluta. Eu acho que ele vai ser, tipo, governador a esse nível. Isso, pode não ser em 2022, mas talvez em 26 sair pra governo do Rio, senador, né, ou sair pra presidente, é um cara que vai disputar a eleição, certeza. Aí você imagina um cara desse, né, com a influência que ele tem, com o poder que ele tem, com o canhão que ele tem, mas defendendo o que ele defende dentro do Congresso Nacional faz um estrago, né, então tem um lado negativo também, que o cara que é muito estridente, muito comunicativo, que tem influência sobre, é, é, muita influência no cara. Legenda Adriana Zanotto